Fala galera, eu fui convidado para jogar no Mundial de Sinuca E veja galera, aonde eu vou jogar hoje, já começando Não sei se eu joguei Londo, é só 100 100 prata aqui Tem o Sydney, 200 prata Moscou, 1000 pratas Tóquio, 5000 pratas Las Vegas galera, 20 mil pratas E eu fui convidado a participar no sorteio mundial aqui de Sinuca No POU E eu vou entrar em um desses países aqui No meu primeiro jogo, como é a minha primeira grade pra ir hoje Eu vou jogar em Moscou pra ver a minha habilidade aqui no jogo Veja que eu tenho bastante coisa aqui pra resgatar E já convidei Vai selecionar meu oponente E galera, eu vou deixar no meu Facebook, no meu Instagram Um dia específico eu vou fazer E aí se vocês quiserem jogar comigo É só entrar e enviar o convite que eu jogo com vocês E o oponente aí Agora começando o jogo aqui O oponente é a vez dele Ele não quis sair o jogo Tá deixando pra mim Então passou a vez pra mim Saiu, saiu Achei que ele ia deixar pra mim Ele jogou na última No último segundo Eu vou escolher meu taco Veja galera Os tacos que eu tenho aqui Nossa, muito show de bola esses tacos aqui Vou recarregar o meu taco Tá recarregado Escolhi um taco maneiro E agora lá vamos A minha primeira tacada Vou fazer Uma belíssima jogada aqui E a minha bola já é As bolas listradas Vou fazer Outra tacada aqui Deixa eu ver se eu consigo Caçar pra essa bola Uh, quase Agora a vez do oponente Ele tá com a bola Lisa E eu já derrubei uma bola pra ele Galera, vai se inscrevendo Deixe seus comentários Compartilha esse vídeo Que eu vou seguir Aqui o campeonato Todinho, tá A cada Vídeo Eu vou estar numa etapa Do campeonato Nesse jogo aqui Eu tô jogando contra Um jogo aleatório aqui Eu vou jogar contra amigos Convidados É, inscritos também E é super simples É, entrou no Facebook Pra você que tá instalado Manda mensagem De amizade No Facebook Que aí A gente consegue jogar aqui O cara tá muito lento Pra dar a tacada dele Valendo um K Ou mil pratas Ele tá muito levo Ele fica selecionando A jogada Esse jogo é muito simples Não sei por que ele tá escolhendo tanto E ele já matou E ele já matou Quatro bolas Em duas tacadas E eu matei Uma bola em duas tacadas E a vez é a dele Agora é a minha vez Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer Uma levada aqui Vou começar por esta Vou matar essa aqui No meio Galera Pera atenção Olha que jogada Bonita Matei a dele Eita A bola recuou E voltou Minha conexão Ficou meia lenta E sem internet Esse jogo Fica bem ruim pra jogar Eu vou acabar perdendo E com isso Ele já matou Seis bolas E eu só duas E a vez agora é minha Agora eu tenho que usar Minha habilidade Minhas bolas Tá tudo difícil Galera Ficou tudo difícil aqui E eu tenho que jogar Defendendo Porque ele só tem Uma bola Ficou muito difícil aqui Eu vou tentar Matar essa bola No meio Vou dar um Uhul Mas que jogada Espetacular Galera Deixe seu like Mais uma Deixa eu ver Se eu jogar Essa aqui no meio Não Vou jogar Essa aqui lá No canto Bem devagar Para pegar Azul Aqui no meio Uhul Aqui é profissional Papai Mais outra jogada Se eu matar Essa bola No meio Galera Praticamente Eu levo Essa bolada Aqui Opa Vamos lá Ah Errou Mas Opa 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 Ficou sinuca Deu sinuca nele Não tem como ele Matar a bola dele Eu joguei Defendendo Laguei Numa sinuca Aqui galera Ah Vai lá Fica calanguinha Quero ver Se eu matar Essa bola Aqui agora Chorou Chorou O cara chorou Ele esqueceu Que a jogada É minha Ele esqueceu Que a jogada É minha Vou dar um Revestade Aqui no bolão Galera Que aí Eu mato Uhul E libero O bolão Caramba Ficou Muito junta Mas depois Eu vou perder Ai caraca Ai caramba A jogada É essa aqui Na medida Na medida Uhul 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 Errei Errei Agora Agora ganha Ele pode mover O bolão Vamos ver O que vai ser O jogo dele Aqui O cara é burro Ele vai ter Que matar A caçapa Do canto Aqui Ai Bom É um Por um As dificuldades São muitas Ele prendeu O bolão dele Não tem nem Como mirar Ainda tem Uma chance Uhul Errou 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 Agora a minha Tá cagada Eu sabia Você nunca Pode ter medo Agora vou Lá E Puf Eu sou profissional Aqui Cara E agora Uuuu Pai Ai 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 Ele tá achando Que eu não vou conseguir Matar essa bola Não Ele tá achando Que eu não vou não Ai Suscitei a bola preta Ele ganhou Porque eu suscitei A bola preta E a bola preta Eu não podia matar Agora Ela é a cartiga É a última bola Mas vamos Outra partida Outra partida Galera Ah Ele quer jogar de novo Ele quer jogar Vamos lá Revanche Ele quer jogar Vamos lá Galera Ele pediu Revanche Na verdade Ele pediu Pra jogar de novo Então vamos lá Ele me deu a revanche Agora foi eu que escolhi Deixa eu Vou recarregar Meu taco Isso Agora meu taco Tá recarregado E vamos lá Pou Não derrubei Nenhuma Ele tá achando Que ele vai ganhar De mim De novo Viu Só porque ganhou Uma primeira E ela derrubou Duas bolas Ele tá catando As bolas lisas Aqui Da boca Tá fazendo Uma bela jogada Mais uma Eu tô aqui Só aguardando Deixa eu ver Se eu tenho Alguma mensagem Pra mandar pra ele Aqui Vou dar uma risada Aqui pra ele Agora ele tá mais rápido Um pouco Na primeira partida Ele tava Meia Assim com receio De jogar com o profissional Olha lá Mirou 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 E perdeu As bolas listadas São as minhas Eu já gosto de jogar Assim ó Bola bonita Agora minhas vezes Já matei uma Vamos lá Esperar a conexão Ó Tem alguém já me desafiando ali Não posso agora Porque eu tô jogando Eu não posso agora Não posso jogar agora Porque eu já tô em jogo Já tem alguém me desafiando É isso aí galera Os inscritos já A galera tá me desafiando Aqui já Bola bonita hein Difícil essa aqui Deixa like galera Deixa seus comentários Compartilha esse vídeo E vamos continuar aqui Eu na sinuca Ó Eita Ali não dá pra me jogar Não dá pra jogar Eu vou ter que fazer bonito aqui ó Ó Essa tacada aqui É super arriscada ó Agora é a vez dele Consegui derrubar Tá empatado 4x4 E vamos ver o que que ele vai fazer aqui no jogo No início com muita bola O jogo tá muito emocionante Vai ficando bom À medida que as bolas vão acabando Ele não sabe o que fazer Ele tá de sinuca Ele não tem muita opção pra jogar Porque eu Eu jogo assim já ferrando Tem que jogar defendendo E o tempo dele tá acabando Opa Ele deu uma espalhadinha legal aqui Nas bolas Eu vou matar essa vermelha E pegando A amarela Vou matar a amarela Ficou na frente Ele é pra pegar azul ali Ele também tá muito sem opção de jogar Agora eu só tô por uma bola Ele tá por duas Ainda tem a preta Que é o cartigo O jogo agora tá melhor Ó Ó Vou dar um ózinho pra ele ali Ó Eu sabia Agora é nós Agora é nós Onde que eu vou matar essa bola? Na caçapa do meio Na caçapa do canto Pra descolar minha bola aqui Na caçapa do canto Lá em cima galera Ó A jogada foi quase boa O gado se ele matar O jogo é dead de novo Tá mirando Tá mirando Mirou pra lá Mirou pra cá Desmirou de novo E foi Agora é Conseguiu matar Suicidou Ele agora vai convidar De novo A revanche E eu vou convidar ele Com o jogo mais caro Quer ver? Vamos ver Quer jogar de novo? Ah Não deu a opção Revanche Não deu a opção de De eu trocar aqui A sinuca mais cara De a aposta mais cara Mas beleza Nós estamos empatados Um a um E essa aqui é a melhor de três Quem vencer Leva tudo E vamos lá Ele começou Já derrubando a bola lisa Duas por sinal E é isso aí galera O jogo é assim ó Ele ganhou uma Eu ganhei outra Estamos todos empatados Estamos na terceira rodada E Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder O próximo vídeo E já se assustou Deu aqui Jogando na minha sinuca Jogando na minha sinuca Jogando na minha sinuca E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pronto, as balas foram definidas. E aí galera, se estiver gostando do vídeo, não esqueça, deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E vamos lá, agora aqui a minha jogada. É mais um treino? Usando essa partida mais como treino. É pouquinho demais. É só mil pratas aqui de aposta. Na verdade é quinta as pratas de aposta. 500 mil e 500 dele, mil. Dá um caro de prata. E ele está aproveitando aqui a minha brincadeira e está derrubando as bolinhas dele. Aqui eu ganho prêmio até na maneira que eu consigo matar a bola. Se em quanto mais dificuldade eu consigo ganhar prêmio. Veja essa bola aqui no meio, cara. A dificuldade. Os caras só querem matar a bola reta. Viu? É isso que eu falo. Tem que jogar bonito. Tem que jogar bonito. Tem que jogar bonito. Bonito. Não jogar com medo. Tem que jogar bonito. 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 Se tem que jogar, tem que jogar bonito. Eu falei que eu ia parar de brincadeira com ele. Vai lá. Vou dar um. Vou dar uma piscadinha para ele também. Não gostou da minha piscadinha, não. E é assim que me deixa o jogo. Ele quer jogar de novo. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou jogar mais uma partida com ele, mas não vou gravar. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Se gostou, compartilhe. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal se não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo jogo. Aqui na minha bilhar. Um joguinho aqui rapidinho. E fui. E fui. E fui. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.